BTG Pactual, BPAC11, as units de BTG Pactual. Nas semanas anteriores, fizemos vídeos sobre Banco Pan, sobre Banco Inter, e agora chegou a vez de BTG Pactual SA, BPAC11. Você tem BPAC11 na carteira ou pensa em investir em Banco Pactual? Então fique conosco nesse vídeo aqui, porque mostraremos o nosso entendimento técnico, o nosso entendimento gráfico sobre BPAC11. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão, um canal que fala de Bolsa de Valores e Renda Variável de Economia. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, aproveite e comente esse vídeo aqui se você concorda ou discorda da nossa análise técnica em BPAC11. Por falar em BPAC11, esta ação despontou no índice Bovespa hoje porque o Ibov sofreu uma leve correção de menos 1,2%, mas BPAC11 marcou presença valorizando até o aftermarketing 2,2%. Abriu o pregão cotado a R$ 79,68 e fechou o pregão antes do aftermarketing a R$ 81,73. Vamos para o vídeo, então, para a nossa análise técnica de BPAC11, as units de BTG Pactual. BPAC11, as units do banco BTG Pactual SA. Vamos, então, meus amigos, já estamos aqui com o site ADVFN aberto, com um gráfico temporizado em seis meses com candles diários para olharmos aqui o desempenho de preço de BPAC11. Vejam que é um movimento muito interessante, está buscando a sua máxima histórica e vem em down aqui muito forte com fundos e topos ascendentes num belíssimo canal de alta. É, meus amigos, eu acabei de desenhar aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, e vocês acham que há necessidade de falar alguma coisa sobre BPAC11, sendo que ele está obedecendo down, ele está para romper a resistência histórica, o topo histórico do papel, e ele segue já muitos fregões respeitando essa linha de tendência de alta. Então, a gente poderia até aqui, com o auxílio de uma outra linha paralela aqui, desenhar esse canal de alta. Mas está muito claro o gráfico de BPAC11, então, sensacional, né? Falar o quê, né? Eu vou sim agora dar um zoom aqui para vocês em três meses para avaliarmos possibilidades de entrada em BPAC11, ok? Eu aqui desenhei uma linha verde que representa a resistência que esse papel tem que romper para continuar subindo. O valor dela é R$81,43. R$81,43. E vocês podem dizer o seguinte para mim, ah, mas alcançou a resistência. É verdade. Inclusive, fechou em cima. Está fechando esse momento aqui a R$81,62. Ou seja, já rompeu a resistência, então. Nós estamos nesse momento aqui, no momento da gravação do vídeo no Aftermarket, tá? Desse dia 7 de julho de 2020. Perfeito, então. Está rompendo essa resistência histórica e o topo histórico do papel, que é a máxima desse candle aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A máxima deste candle aqui, deixa ele bem grande aqui. Esta máxima aqui, na cor azul, é R$83,66. E para quem pensa em entrar no Swing Trade, o que eu fiz aqui? Eu desenhei duas possibilidades de entrada para a Swing Trade em BPAC11 a partir de amanhã, ok? Amanhã é dia 8 de julho, então. Você pode tentar entrar com o Stop Loss na casa dos R$78,49, ok? Isso vai te dar, então, um Stop Loss. Se abrir amanhã, no pregão de amanhã, no fechamento de hoje, considerando esse último preço aqui de R$81,62, um pouquinho mais de 2%, de repente até 2,5% de Stop Loss, que, na minha opinião, é ideal, ok? Tem que calcular certinho esse Stop Loss fixo de 2,5%. 2,5% é bem saudável para o Stop Loss, no Swing Trade, num tremendo de um papel, que é BPAC11, nesse momento aqui, seguindo uma LTA, respeitando uma LTA, já há muitos pregões, muitas semanas, dando alegria aí aos investidores que optam por investir no curto prazo, no Swing Trade curto, ok? Se vocês forem pensar no Swing Trade mais longo, tipo assim, vou ficar um mês no papel, vou ficar enquanto essa LTA não for rompida, ou enquanto os indicadores não mostrarem para eu vender esse papel, de repente você pode pensar num Stop Loss maior, no caso R$71,89, eu colocaria, tá? R$71,89, pensando em algumas semanas, ou de repente em alguns poucos meses, tá? Sempre recomendamos que vocês entrem, seja no Swing Trade curto, ou seja no Swing Trade mais longo, entrem com o Stop Loss, porque nunca se sabe o dia de amanhã na Bolsa de Valores. Aí vocês estão trabalhando ou fazendo outras atividades, e de repente vocês vão olhar um belo de um dia, BPAC11, ou todas as ações da Bovespa, da B3, e por alguma conjuntura que foge do nosso controle, por exemplo, segunda onda de Covid, questões políticas internas do Brasil, questões políticas externas, efeito China, efeito Estados Unidos, e de repente as Bolsas de Valores Mundiais dão uma bambeada. Então é para isso que existe Stop Loss, e que a gente insiste bastante que vocês tenham esse hábito, tenham na verdade essa educação de colocar Stop Loss no investimento de vocês. Jóia, então? Vou apagar tudo isso aqui, então. Não tem alvo técnico, tá? Porque não vou desenhar Fibonacci aqui, porque nós estamos chegando no topo histórico do papel, e está numa LTA brilhante, eu diria para vocês, tá? É que não tem nenhuma cor aqui embaixo do gráfico, que traduz o que é um papel brilhante. Mas um papel brilhante no momento, BPAC11, meus amigos do Canal Milhão. Vamos lá, então. Vamos traçar volume. Volume está tudo jóia, tá? Eu tracei aqui um gráfico de três meses com candles diários, e eu percebo assim, que o volume oscila, mas não tem nenhuma discrepância de falar assim, nossa, tem uma divergência entre preço e volume. Não acho, porque chega bastante volume nesse papel aqui. Vamos tentar temporizar em seis meses, para eu conseguir mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vejam só que em seis meses como chegou o volume no papel. Se eu for para um ano, vocês vão perceber maior discrepância ainda, quer ver? Olha só, teve um pico de volume aqui, bem aqui atrás, em setembro de 2019, ficou com baixo volume, de repente chegou o volume, e quando chegou esse volume, chegou essa liquidez, chegou preço também. E está indo para a máxima histórica do papel, como eu estou mostrando para vocês aqui. Jói, então, quero embasar bem esse vídeo aqui, para que vocês entendam da melhor forma a análise técnica, a análise gráfica de BPAC11, as units de banco BTG Pactual SA. Vou traçar agora índice de força relativa. Pelo índice de força relativa, não há um novo momento de entrada em BPAC11, ok? Na verdade, ele mandou uma venda bem aqui nesse candle preto aqui. É por isso que eu admiro o índice de força relativa. Vejam só, eu estou buscando aqui atrás do gráfico, movimentando o gráfico aqui para trás, para mostrar para vocês quanto que o índice de força relativa mandou entrar no papel no swing trade. Vejam só isso aqui, ele mandou entrar no primeiro pregão do mês de abril, tá? A R$30, a R$30, prestem atenção, meus amigos do canal Milhão. Quem entrou a R$30 com esse indicador de nome IFR, está embolsando até agora R$81. Vocês têm noção disso? Quase triplicou o seu montante financeiro. Então, eu sempre vou tirar o chapéu para índice de força relativa, sempre vou tirar o chapéu para análise técnica e análise gráfica, vou puxar o saco sim, que é a minha praia e eu sou muito orgulhoso por isso, tá? Ajuda muito, me ajudou muito, tem me ajudado e tenho certeza que vai ajudar vocês, meus amigos do milhão. Sem mais delongas, histograma de MACD. Histograma de MACD, ele está em congruência com o swing trade e ele está pensando aqui o seguinte, ele está pensando no investidor que entrou no swing trade curto, vou mostrar até para vocês aonde, aqui, que pegou esse delta aqui que parece ser pouco aqui no gráfico, mas se vocês pegarem uma calculadora e calcular para o swing trade, esse valor aqui é muito representativo porque ele ocorreu em quatro candles, ele ocorreu em uma semana, ok? Então, ele está servindo aqui para mandar uma ordem de venda aqui e ele está dizendo o seguinte, você que saiu aqui não entra de novo não, espera um pouco. Então, esse indicador aqui, ele está sendo muito útil para o swing trade curto, então, ok? Continuando, eu vou para momentum, momentum está interessante, vou até falar por quê, porque ele está em convergência com o crescimento de preço, com o incremento de preço, então, eu não percebo divergência entre esse indicador, que eu estou plotando aqui na cor vermelha, e o incremento de preço, então, está tudo beleza por ele, ele mandou uma compra assim, bem aqui atrás, bem na casa dos 40, então, ele foi um pouco atrasado com relação ao índice de força relativa, foi mais conservador, mas ele mandou uma ordem de compra no swing trade de respeito no nível de 40 reais, ou seja, mandou comprar em 40 reais, o papel está em 81,62, ele está dizendo o seguinte, vamos seguir em frente que eu garanto a de vocês aqui, então, quem está na operação pelo índice de força relativa, está beleza, e quem for entrar aqui nas próximas semanas também está bem em congruência aqui preço com o indicador, não há nada que jogue contra então novas entradas, agora eu estou na tela com o estocástico, que é um outro oscilador que eu admiro muito, que eu faço uso frequentemente, e esse oscilador aqui, vejam só, ele mandou os investidores entrarem no swing trade, vou falar para vocês, bem aqui, bem aqui em congruência então com o momentum, entrou atrasado com relação ao índice de força relativa, mas entrou no nível de 40, e esse cara que entrou no nível de 40, vou falar para vocês, ele saiu somente aqui, exatamente aqui, quando esse gráfico começou a ir para baixo, ele indicou uma venda para o swing trade curto, e quem entrou aqui na casa dos 40 reais saiu também precocemente na casa dos 60, às vezes ele é muito conservador, mas ele entregou 50% de lucro para as pessoas que entraram obedecendo o estocástico, então sensacional, conservador, seguro, e nesse momento aqui ele está lá em cima, é até uma boa para quem for entrar em BPAC11, estamos em BPAC11, enquanto ele não cruzar de cima para baixo aqui em sua segunda média móvel, o nível de 80 do indicador. vamos continuando então em nossa análise de BPAC11, agora aqui, analisando o que? Analisando o on balance volume, sensacional, OBV sensacional em BPAC11, sensacional porque ele está em linha aqui com o crescimento de preço, não há divergência, sensacional, e ele já mandou uma ordem de compra para o swing trade bem lá atrás, se vocês têm curiosidade em saber, o OBV, o on balance volume, mostra extrema liquidez no papel, mostra a saúde do papel, está em linha com o crescimento de preço, com o incremento de preço, valorização de BPAC11, então, ele está apontado para cima, gente, vamos que vamos, tá? Vamos com respeito, né, ao mercado financeiro, respeitando o stop loss, ou um stop loss curtinho de 2,5%, ou stop loss, um centavo abaixo da mínima do fundo anterior, se vocês forem verificar no gráfico, eu coloquei esse fundo anterior na cor vermelha, está o stop loss, então, um centavo abaixo deste suporte importante no papel BPAC11, ok, meus amigos? Se vocês ficaram até agora, inscrevam-se no canal, comentem essa análise, ok? É muito rico ouvir vocês, vocês às vezes têm opiniões divergentes a minha e isso é um crescimento não apenas para mim, mas para toda a nossa comunidade do canal Milhão, que está sempre atenta e que tem total liberdade de postar aí embaixo nos comentários suas opiniões com relação a BPAC11, assim como pedir novas análises, tá? Muita gente tem pedido análise de outros papéis, fiquem à vontade, meus amigos do canal Milhão. Gratidão por vocês estarem conosco aqui no canal Milhão e compartilhe o vídeo se puderem. até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau!